Trago a essa tribuna um problema gravíssimo, que pode afetar ainda mais a economia brasileira. Agora, falo do bloqueio que, em rodovias de vários estados, está sendo realizado por transportadores rodoviários que vêm causando já graves problemas ao meu Estado relativamente à indústria alimentícia, à indústria de laticínios, à indústria de frango, à indústria de suínos. Se essa greve permanecer por mais alguns dias, terá que haver milhares de abates de frango e de suíno, se essa greve permanecer por mais alguns dias, a agroindústria que opera nessas áreas e no leite, vai paralisar as suas atividades. Quero, ao fazer esse pronunciamento, estabelecer uma verdade relativamente ao caminhoneiro, Sr. Presidente, o caminhoneiro é, acima de tudo, um ser paciente. Dirige por estradas desgastadas e esburacadas, desviando de depressões e de motoristas imprudentes. O caminhoneiro é um trabalhador persistente, continua a rodar, mesmo em estradas péssimas, com frete defasado, combustíveis e autopeças de preços constantemente majorados. O caminhoneiro é um trabalhador resistente, sai de casa sem saber se volta. Tantos são os riscos do transporte e a blindagem que vem, ou melhor, e a bandidagem que vem ocupando cada vez mais as rodovias. Há um bloqueio de rodovias no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, mas esse bloqueio afeta os consumidores de todo o país. As mercadorias não estão saindo nem do campo, nem das indústrias. E vem provocando o agudizamento da crise econômica porque vimos passando. Esse bloqueio vem promovendo a desestabilização de setor âncora da economia brasileira, com perdas elevadas que demandam um longo período para a recomposição da cadeia produtiva. Risco de perda do status sanitário do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso, de Goiás, especialmente por conta do abate de animais nas granjas. Paralisação de aproximadamente 50 mil produtores rurais, 5 mil transportadores logísticos que não aderiram ao bloqueio e mais 100 mil colaboradores diretos e indiretos da cadeia produtiva. Rompimento dessa cadeia por meio da eliminação de ovos férteis. Cancelamento diário do abate de mais de 6 mil, ou melhor, de 6 milhões e 500 mil cabeças de frango só na região sul do país. Risco eminente de desabastecimento de gêneros de primeira necessidade, como leite, produtos, carnes, combustível, entre outros. Risco de descarte maciço de animais com terminação inadequada para abate e processamento. Risco efetivo de perda de mercados externos por descumprimento de contratos de exportação. O que levou os caminhoneiros desesperados a tomar essa atitude extrema. O abrupto aumento dos combustíveis e a operação por transportadores de frete abaixo da tabela. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, estivemos hoje, o senador Jorge Viena e eu, com o ministro da Justiça, nosso ex-colega parlamentar José Eduardo Cardoso, e fizemos um apelo dramático para que o governo, reunindo os ministros que têm interação com a área, promovam urgentemente uma reunião para negociar o fim desta greve e bloqueio. O ministro José Eduardo acedeu em realizar hoje à noite uma reunião, a que espero compareçam também os representantes dos trabalhadores do setor rodoviário, de transporte rodoviário brasileiro. Para que essa greve tenha fim, é o apelo que eu faço ao governo federal. Negocie urgentemente essa greve para que a nossa economia, combalida, não sofra ainda mais. Os cumprimentos, senador Luz Henrique, e o aparte concedido naturalmente. Concedo com todo prazer, senador Mocca. O Estado de Vossa Excelência também está sofrendo as consequências dessa paralisação. É verdade. Eu acho que hoje o país inteiro sofre. Não são vários casos de postos de combustível com bombas já sem condição de abastecer. a questão de produtos alimentícios, a questão do escoamento da safra. O meu Estado, o Mato Grosso do Sul, depende basicamente desse transporte rodoviário. E uma coisa que eu queria, só para complementar, é que me parece, salvo o melhor juízo, que esses movimentos, eles são espontâneos. Não há alguém organizando. E isso demonstra exatamente a insatisfação, porque o caminhoneiro não consegue, porque a margem, a informação que eu tenho, que o combustível representa 60% do custo do trabalho, do transporte. Então, eles praticamente, eles não têm como, é impossível, com essa margem, continuar transportando. Então, eles estão pedindo, me parece, parcelamento, adiamento de parcelas de financiamento, tipo Finame, e algumas coisas a mais. A sanção daquela lei dos caminhoneiros aqui votados estão aguardando a sanção presidencial. E, claro, que essa questão do óleo diesel depende também dos governadores. No meu Estado, tive hoje ainda com o governador Reinaldo Azambuja, ele está estudando a possibilidade de diminuir a alíquota do ICMS. É uma forma de ajudar. Mas a verdade é que eu não vejo, em V. Exª, ao dar a notícia que esteve com o senador Jorge Viana com o ministro José Eduardo Cardoza, é preciso que o governo sinta que essa talvez seja aquilo que mais prejudica toda uma população, que é o desabastecimento. É preciso, urgentemente, que o governo entre, converse com interlocutores que possam realmente representar, me parece que esse movimento espontâneo, mas certamente que há lideranças que possam dialogar, conversar. E não adianta reprimir esse movimento. O que vai resolver é exatamente conseguir um diálogo no sentido de que eles possam parar a greve, mas com um avanço nessa negociação. Eu sou de um Estado em que o produtor rural sempre foi e sempre será parceiro daquele amigo que é o caminhoneiro, porque é absolutamente imprecedível para nós do Mato Grosso do Sul essa questão do transporte. Eu parabenizo V. Exª pelo tema, ao tempo que faço também, me somo à V. Exª, senador Jorge Viana, para que o governo, o gentimento, possa estabelecer um diálogo e que a gente possa realmente acabar com essa paralisação. Mas, deixando claro o meu posicionamento aqui, eu acho que o caminhoneiro está fazendo isso por absoluta insatisfação e condições de poder exercer o seu trabalho com esse aumento que veio em cima do óleo diesel, o combustível necessário do seu transporte. Muito obrigado, senador Luiz Henrique. V. Exª tem toda a razão. Na verdade, há uma sucessão de problemas enfrentados pelos transportadores rodoviários. São os buracos, é a lama, são as depressões das rodovias, é o aumento abrupto do combustível, é a prática de pagamento de frete abaixo da tabela, ou seja, é todo um grau enorme de insatisfação. E o que dificulta, dificulta a negociação, o governador Raimundo Colombo tentou identificar negociadores para procurar debelar esse bloqueio, pelo menos no território do Estado de Santa Catarina, e não encontrou. Esse movimento foi de combustão espontânea. E o que é pior, está crescendo, está levando a sua metástase para os portos. Eu recebi há pouco notícia de que nos portos catarinenses também está começando o bloqueio, de modo que é preciso resolver logo essa questão, porque vai afetar também a exportação de produtos nacionais. Eu agradeço ao senador Moca e concedo com grande prazer ao senador José Agrippino, se vossa excelência assim... Com certeza, o tema é de suma importância. Tanto que eu passei vossa excelência para o agredor escrito e não comunicação. Senador Luiz Henrique, vossa excelência, com muita propriedade aborda um assunto que está inquietando o país inteiro. Você liga a televisão, o que se vê é o incômodo que os brasileiros estão tendo com o movimento dos caminhoneiros, porque eles transportam as cargas, transportam tudo o que o brasileiro consome ou usa. Então, este movimento paredista dos caminhoneiros está incomodando o Brasil. Agora, eles ou fazem isso ou não têm a solução dos problemas deles que não são ouvidos pelo governo. É o preço do combustível, é estrada esburacada, é todo tipo de problema a terminar pela questão da insegurança nas estradas. É um somatório de componentes, é uma série de coisas. E é preciso que eles, que prestam maravilhosos serviços aos brasileiros de norte a sul, leste a oeste, eles sintam que no Congresso Nacional, do Senado da República, a manifestação deles, a inquietação deles está sendo ouvida e está sendo respeitada e considerada. E aqui vai a manifestação do Senado de que o governo se mova, de que o governo se mova no sentido de atender aquilo que eles precisam para voltar a viver, para voltar a exercer a atividade deles com condições mínimas. Até porque eles vivem do lucro do frete que fazem. Como vão, eles estão no prejuízo. Eles vão decretar falência pessoal, não vão poder pagar a prestação da carreta, não vão poder sustentar a própria família, vão passar a ter todo tipo de dificuldade, que foi isso que levou ao movimento paredista. Quem leva ao movimento dessa magnitude é a manifestação de quase desespero, que é o que está dominando a categoria dos caminhoneiros, que aqui vai ter a manifestação da solidariedade do Senado, que V. Exª, com muita propriedade, interpreta e ponteia. Cumprimentos a V. Exª pela iniciativa singular. Eu temo, inclusive, senador José Gripino, pelas instituições. Eu lembro que uma greve prolongada de caminhoneiros no Chile acabou sendo estopi para a derrubada do governo Allende. Por quê? Porque o Chile ficou desabastecido e isso agravou a crise econômica. Então, eu temo que vá faltar gasolina, vá faltar comida, que os agricultores tenham uma perda irreparável se essa greve não terminar logo. Por isso, eu noticiei aqui que, ao estar com o ministro Cardoso da Justiça, eu e o senador Jorge Viena, recebemos dele a notícia de que aceitava as nossas ponderações e estava articulando uma reunião para hoje à noite, chamando os caminhoneiros para estabelecer uma negociação que põe a fim a esse movimento que nos aterroriza a todos, porque pode ter consequências imprevisíveis. Concedo a palavra, Vossa Excelência. Senador, a notícia que o senhor traz na sua fala é muito importante e, assim, o tema, não tenha dúvida, estamos falando aqui da vida do país. E o que nos deixa aqui pasmo é a dificuldade do governo em se mexer, porque já tem quase duas semanas que eu, nessa tribuna, falei a respeito desse tema, quando essa greve ainda estava como embrião. E eu alertei nessa tribuna. Eu disse, olha, é importante que o governo preste atenção nisso, porque tende a se espalhar pelo país. Porque o calo que apertava em Mato Grosso aperta o sapato do caminhoneiro no restante do país inteiro. A situação é uma só. Mas todo mundo estava se preocupando só em conversar sobre se o ministro estava recebendo fulano ou ciclano. O governo estava preocupado com esse tema. E a gente alertava aqui que esse movimento ia se espalhar. Pois bem, já se vão duas semanas e esperou o país praticamente parar. Já estamos com desabastecimento, já estamos com praticamente o caos instalado. E hoje, agora, ainda bem que disse que o governo vai começar a abrir um diálogo. E eu, naquele momento, já dizia, o governo tem araponga de toda sorte, pagos com bons salários. E a gente não quer aqui que esses arapongas fiquem arapongando movimentos sociais. Mas pode, pelo menos, olhar os sites de vez em quando, pegar uma página de jornal, fazer um recorte e chegar para um ministro desse e falar, ministro, olha aqui, lá no Estado tal, já está começando um movimento que eles estão pedindo isso e isso. E aí julgar se essa notícia é relevante para a vida do país ou não. Não precisava nem grampear telefone, não precisava falar nada. Bastava mostrar uma página de jornal e dizer, lá está acontecendo isso aqui, para ver se é importante tomar atitude ou não. Agora, duas semanas, na vida do país, parado, rodovias, tudo já estrangulado. E nós aqui, às vezes, quando falamos, senador, alguma coisa que se dicunhe o mais político, na mesma hora, nós já temos o feedback do governo se defendendo. Como foi no caso, quando o ministro recebeu os advogados, que nós colocamos e a oposição bem colocou aqui e achou que não tinha sido uma atitude legal. Tomar atitude na hora de ir para o jornal e se defender. Isso aqui, muita gente falou e não se deu tona. Agora, o senhor muito bem faz esse pronunciamento aqui, porque cabe ao governo sentar e resolver o problema logo. Do contrário, tende a acontecer isso que o senhor falou. Vem desabastecimento, já esse problema se mistura com o outro, daqui a pouco está emendado. Greve de caminhoneiro, com o petrolão, com o restante, e aí vira confusão mesmo. Mas isso aí é o governo que vai julgar se é importante ou não, porque importante nós já falamos que é. Muito obrigado, senador. Caro senador José Medeiros... Senador Luiz Henrique, eu já... Eu pedi uma parte seu. Ah, pois não. Já vou proceder. Eu só gostaria de assinalar o seguinte. No Mato Grosso, o governador Pedro Taques, nosso ex-colega, chamou as grandes empresas do setor agropecuário de grãos e operou lá um acordo estabelecendo que nenhum transporte fosse feito abaixo da tabela. E isso teve um efeito dissuasivo naquele Estado. Eu espero que nessa reunião de hoje a imprensa diga a todo o país, transmita a todo do país, que os empresários do setor agropecuário, os grandes empresários, as grandes empresas, BR Food, JBS, Bung e tantas outras, estão dispostas a bancar essa majoração de preço no frete, porque isso já pode ter um efeito de desmobilização. Por outro lado, eu espero que dessa reunião saia um programa de ação para que, numa discussão que não termine com os trabalhadores rodoviários, se estabeleça negociação sobre cada um dos temas que estão sendo reivindicados. Alguém pediu a parte? Obrigado. É porque quem está aqui pela ponta direita, ele não é visto, não tem como ser visto. Tem que ir à minha esquerda. A sua esquerda. Senador... Não tem como não vê-lo. É, veja bem. Pela sua trajetória política. Obrigado. Nos últimos 12 anos, é a primeira greve que o governo está enfrentando, que é diferente das outras greves. Até agora, as greves eram greves de que a produção não chegava ao consumidor. São greves que são administradas. Você pode passar 10, 20, 30 dias em greve e o máximo que vai acontecer é depois repor. E, pontualmente, você afeta um setor numa greve. Essa greve é diferenciada porque ela atinge uma cadeia produtiva no país. Ela não é uma greve qualquer que foi necessário à sua ida e ao senador Jorge Viana conversar com o ministro para que ele pudesse tomar providência. Não, isso aí não. Teria que ter sido antecipada. Porque o que você vê hoje no país é setores da nossa economia, importantes setores da nossa economia, eles estão paralisados por falta de insumo, por falta de componentes, porque a greve está afetando. E isso é de norte a sul, de leste a oeste nesse país. Isso não está restrito a um segmento, a um setor da sociedade. Então, isso é muito mais sério do que as pessoas estão colocando, pura e simplesmente. Olha, os caminhoneiros pararam. Não, parou um setor produtivo importantíssimo para a nossa economia. Até porque nós não temos ferrovias, as nossas hidrovias não funcionam como deveriam funcionar. E nós dependemos muito das nossas estradas, que ainda é preciso se fazer muito para melhorá-las, para que a gente possa ter uma cadeia produtiva e gerar emprego. Um país que passa por um momento difícil em que gerar emprego depende do funcionamento da sua logística, da sua infraestrutura, e quando uma logística dessa importante para, não é uma greve qualquer. Não é uma greve. Eu, a princípio, sou contra qualquer tipo de greve. A greve é o extremo que o trabalhador, o servidor ou alguém possa usá-la para reivindicar. E o que nós estamos vendo é algo pior. Esses caminhoneiros foram incentivados a comprar novos caminhões, às vezes mais do que um, e agora eles não tiveram o frete necessário no mês de janeiro, no mês de fevereiro, não vão conseguir pagar as suas prestações e juros sobre juros. Isso vai afetar e não tem frete que vai cobrir. Não é o reajuste, pura e simplesmente, de 5, 10 ou 20% do frete que vai resolver. Até porque, se aumenta o frete, aumenta o consumo final. E aumentando o consumo final, quem paga é o consumidor lá na ponta. Você vai aumentar o frete do suíno, para que Santa Catarina volte a funcionar a sua indústria lá. Aumentou o frete do suíno, o consumidor final vai pesar na bolsa, vai pesar no bolso do trabalhador. Então, não é uma questão que o ministro da Justiça, é preciso o senhor ir lá, é preciso o senador Jorge Viana. Não! Nós estamos falando de uma questão de Estado. Nós estamos falando sobre a nossa produção. Nós não estamos falando, pura e simplesmente, ah, parou um setor de servidores do governo federal. E faz de conta que não está acontecendo nada, passa 30, 60, 90 dias em greve, vem aqui para a porta do Senado, não se resolve absolutamente nada, mas não acontece absolutamente nada com a cadeia produtiva do Brasil. Isso é sério, isso é sério. Não é o ministro Cardoso, é a ministra da Agricultura, é a Casa Civil, é o ministro da Justiça. E não adianta ameaçar com multa, porque eles não têm quem multar. Os homens que estão falando hoje, no Brasil afora, são simples trabalhadores que não comandam sindicato, não sabem nem que sindicato existe. Vão multar. Aí aparece, olha, a multa será de 100 mil reais por hora. Isso é brincadeira. Nesse momento, o governo, preocupado com a crise econômica do nosso país, que ataca um setor importante da cadeia produtiva do nosso país, tinha que ter um comitê de crise. E não esperar a noite, não. Era para sair daqui agora, pessoas do Ministério da Agricultura, pessoas do Ministério da Casa Civil, do Ministério da Justiça, e negociar imediatamente. 24 horas é perda de muitos serviços, de muito trabalho nesse país. 48 horas, muito mais. E essa greve não começou ontem, como disse o senador do Mato Grosso. Essa greve vem sendo anunciada há muito tempo atrás. Já era para ter se antecipado essa questão. Então, eu, pessoalmente, sou contra greves. Acho que a greve é um instrumento final. Mas não dá para... Aí você me desculpe, senador. A sua iniciativa foi ótima, senador Luiz Henrique. A iniciativa do senador Jorge Vini, ótima. Mas não é preciso dois senadores saírem aqui do Senado para ir dizer para o Ministro da Justiça ou para qualquer que seja o ministro que nós não estamos enfrentando uma greve qualquer. Nós estamos enfrentando uma greve que corta no meio a nossa cadeia produtiva, que gera emprego, que são os agronegócios, que são a agricultura, que é uma série de coisas que estão sendo prejudicadas. Por isso, parabenizo a sua iniciativa. Obrigado pela parte, senador. Olha, eu agradeço a V. Exª e V. Exª acrescentou em muito ao discurso que eu venho fazendo, abordando uma questão, que é também o prejuízo para o próprio transportador com a possível inadimplência em relação ao veículo que ele adquiriu para transportar os produtos agropecuários do país. Agradeço, senhor presidente, pela condescendência e volto a fazer um apelo. Senadora Amélia. Eu queria apenas endossar aí a sua manifestação, também o que disse o senador Omar Aziz, com tanta fundamentação, e isso revela apenas o grau de insatisfação com uma série de problemas que nós estamos vivendo e que é preciso ter um critério de emergência e urgência para tratar dessas questões, senador Luiz Henrique. E eu gostaria de dizer que em algumas unidades, vou levantar porque estamos... Algumas unidades da Federação, como é o meu Estado, unidades produtivas correm o risco de paralisar por conta exatamente da greve dos motoristas. Que nós entendemos as razões que essa categoria está tendo para justificar a paralisação e as consequências para toda a economia do país, revelando a força que é o rodoviarismo ou a força que é a dependência do transporte de carga por rodovia no Brasil. Então, a manifestação de V. Exª, sobretudo com a palavra de algumas das grandes empresas vinculadas à produção do agronegócio, estão dispostas a aceitarem a majoração dos preços. Agora, todo o processo vai sofrer o impacto dessa paralisia, inclusive os donos das transportadoras, porque com o caminhão parado é como o avião parado. Ele não está rendendo para pagar a prestação junto à revendedora do veículo. E aí vem aquela cascata, aquela série de bola de neve com o impacto da paralisação sobre toda a economia. Então, cumprimento pelo desejo de que essa greve mostra a força da categoria e mostra também a gravidade dos problemas econômicos que o país está enfrentando. E é preciso para eles emergência, união e competência também, senador Luiz Henrique. Eu agradeço e concluo, senhor presidente, dizendo que efetivamente o caminhoneiro é, acima de tudo, um trabalhador paciente, condescendente, persistente, resistente e eficiente. E se partiu para esse extremo de forma não artística, é porque vive realmente uma grave situação. Concedo a palavra, com muito prazer, ao senador Blário Marge. Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Só para cumprimentar a V. Exª pelo pronunciamento, eu estava no meu gabinete e acompanhei a sua fala e também já outros colegas que passaram aqui pela tribuna hoje falando sobre esse assunto. Eu mesmo vou ocupar a tribuna daqui a pouco também para falar sobre esse assunto, uma vez que o meu Estado é um dos que mais foram afetados por esse movimento. E eu, então, só quero cumprimentá-lo, porque sei que Santa Catarina não é tanto a questão dos grãos, mas a questão do transporte, já do alimento pronto para a mesa do brasileiro. E esse é um processo que, se não for estancado urgente, em meia dúzia de dias, no máximo, mais três, quatro dias, começa o desabastecimento nos supermercados de gêneros alimentícios. Quer dizer, então, a situação é uma situação grave, gravíssima, eu diria, que precisa, por parte do governo, dos demais elos dessa cadeia, sentarem para chegar num consenso. Mais tarde, eu usarei da tribuna e farei, então, um pronunciamento também sobre esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Obrador Maggio, serão lá em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, e mesmo no seu Estado, milhares de frangos e suínos que terão que ser abatidos e enterrados. Isso pode gerar uma grave crise sanitária para esse país. Esse assunto é da maior gravidade. É preciso rapidez na negociação para que essa greve termine. Muito obrigado, senhor presidente.